Música A Rio 92 foi o primeiro grande evento voltado ao meio ambiente realizado no Brasil. Teve como pauta a redução de gases poluentes para conter o aquecimento global. Os 25 anos do evento foram lembrados no Senado pelo Fórum Nacional de Mudanças Climáticas para reafirmar o compromisso do Brasil com o desenvolvimento sustentável. O Senado recebeu especialistas ligados ao meio ambiente que reafirmaram. O Brasil continua comprometido com o Acordo de Paris. A dúvida surgiu após o anúncio do presidente americano Donald Trump de que os Estados Unidos deixariam o acordo. Para os especialistas, a decisão do segundo maior poluidor do mundo não enfraquece o esforço mundial de manter o aumento da poluição abaixo dos 2 graus por século. Todas as reações que nós vimos no mundo foram reações enfáticas, não só contra uma posição do presidente Trump, que assumiu uma liderança de passado, e acho que o discurso dele mostrou isso, e a reação da sociedade americana, dos negócios americanos, de todas as pessoas envolvidas, é uma reação realmente importante de mostrar que podemos avançar, que podemos e devemos avançar mais do que isso em torno de uma economia de baixo carbono, em torno de novas rotas de desenvolvimento. O Acordo de Paris é um acordo que lida com as questões de emissões para você reduzir, olhando para o desenvolvimento. Não é um acordo para criar restrições no desenvolvimento. O que se quer é um desenvolvimento mais inteligente, um desenvolvimento que tenha competitividade com bases mais nacionais, e isso tem a ver, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista de inclusão social e de novos rumos da economia. Com a decisão brasileira de se manter comprometido com o meio ambiente, o Congresso Nacional discute qual é a meta de cada um dos setores da economia para o cumprimento da meta. O secretário-executivo do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas diz que a agropecuária tem avançado em produção sustentável. A agricultura de baixo carbono tem um potencial extraordinário, oferece uma série de vantagens, além da questão climática, consiste na recuperação de pastagens, no plantio direto, e numa série de outras tecas agrícolas que o Brasil domina, mas que são feitas numa escala muito pequena, numa escala piloto. Uma outra questão, naturalmente, é a questão da produtividade da pecuária brasileira, que ela é baixa, nós sabemos. Se aumentar essa produtividade, nós poderíamos ter mais terras disponíveis para a agricultura e para o reflorestamento, tanto o reflorestamento econômico quanto o reflorestamento com biodiversidade. Então, eu acho que não existe o menor conflito entre uma agricultura moderna, inteligente, bem feita e a luta pela preservação do meio ambiente e o enfrentamento da questão das mudanças climáticas. Na medida em que você elimina o desmatamento legal da matriz de emissão, você pode, por intermédio da agricultura, manejar melhor ainda a questão dessa produção de alimentos, manejo do solo, reduzir as emissões, capturar carbono e inverter o sinal em termos de Brasil. Então, eu espero que a agricultura brasileira, desse momento de suposta fragilização na postura dos Estados Unidos, o que eu não acredito, que a sociedade americana, todo mundo está andando, a agricultura brasileira assuma o seu papel, que é um papel de liderança em relação às soluções de clima e às soluções de uso do solo de maneira sustentável.